Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol Caracas, sou consultora de marketing digital e aqui nesse canal eu tô sempre trazendo dicas de empreendedorismo, marketing digital, social media, pra ajudar meus clientes a conquistarem clientes e aumentarem o seu faturamento. E hoje a gente vai falar de uma perguntinha que tem chegado com muita frequência e que eu tenho certeza que tá na cabeça aí da maioria de vocês que me acompanha, que é sobre ganhar seguidores no Instagram nesse ano de 2019. Quais são as estratégias que ainda estão valendo, que funcionam pro dia de hoje, com tantas mudanças que estão acontecendo nessa mídia social e no próprio comportamento das pessoas que frequentam o Instagram. Então vamos lá, roda a vinheta e eu volto já com 10 dicas. Beleza, vamos começar aqui sempre pela dica mais básica, que justamente por ser a mais básica, as pessoas acabam não dando muita atenção e não extraem o máximo desse recurso. E esse recurso são as hashtags. Sim, as hashtags continuam sendo a principal maneira, o recurso oficial do Instagram pra que você seja encontrado por pessoas que nem te conhecem. E eu vejo que tem muita gente que ou tem preguiça e não usa as hashtags em todos os posts com regularidade ou pessoas que não planejam bem os seus grupos de hashtags. E é aí que eu quero fazer um convite, uma provocação pra você revisitar a sua estratégia de hashtags, ver o que você está usando depois de fazer uma pesquisa mais profunda no seu nicho dentro do próprio Instagram. Então vou dar uma ideia, outro dia eu perguntei pra minha lista de WhatsApp quais eram as hashtags que eles buscavam no Instagram. E recebi um monte de respostas e dali tirei alguns insights novos de coisas que eu poderia estar perdendo na minha estratégia. Ou seja, a gente precisa pesquisar constantemente o nosso público com perguntas diretas, inclusive essa. Quais são as hashtags que vocês usam no Instagram pra buscar pessoas ou perfis com temas do seu interesse? E aí, baseada nessas hashtags, a gente entra aqui no Instagram, acompanha comigo. A gente entra aqui no Instagram e vai na lupinha e faz uma busca, como, por exemplo, na minha área aqui, empreendedorismo, empreendedorismo digital. Deixa eu ver se eu tô digitando errado. E eu encontro aqui essa hashtag e eu já sigo essa hashtag. E aqui embaixo o Instagram já me mostra hashtags relacionadas, tá vendo? Então aqui eu já tenho um monte de ideia de outras hashtags que as pessoas que se interessam por essa também se interessariam. E aí eu posso criar grupos de hashtag pensando também nos diferentes assuntos ou sub-temas dentro do tema principal que eu falo. Eu, por exemplo, eu tenho um curso de Instagram, dou dicas de Instagram, então eu reservo um grupo de hashtags específicas pra quando eu faço um post sobre isso. E eu também tenho outros conteúdos que são mais gerais pra atrair pessoas interessadas em empreendedorismo. Nesse caso, eu vou usar hashtags bem relacionadas, bem específicas com esse tipo de post. E assim por diante. Quando eu falo do meu outro curso empreenda-se digital, que é mais voltado para pessoas que querem ser empreendedores digitais, que querem criar infoprodutos, cursos online, eu também tenho um outro grupo. E assim a gente vai colocando em cada post e testando o retorno depois pelas métricas do post, o grupo de hashtags que atende o caminho do usuário, a jornada que um seguidor aqui normal do Instagram faria para encontrar conteúdo do seu interesse. A outra coisa maravilhosa que você pode fazer é clicar na hashtag que você está estudando e navegar por esse feed aqui, né? Que vão ter várias pessoas aparecendo aqui. E você vai ter o agrupamento dos mais relevantes e dos mais recentes. Logicamente, você vai pegar os mais relevantes, porque o algoritmo do Instagram decide, baseado lá nas premissas dele, quais são os mais relevantes. E você vai começar a clicar nessas pessoas, vai entrar no perfil dessas pessoas e ver se faz sentido, inclusive você seguir para ser notado, para ser seguido de volta, mas mais do que seguir, interagir de forma genuína com essas pessoas da comunidade. E se você fizer isso, você também vai aprender muito sobre os tipos de posts que estão ganhando relevância e que estão ficando aqui entre os top 10 posts, os 10 mais, os 10 primeiros, porque a pessoa que vai navegar aqui, ela vai sempre olhar os que estão no topo. E com certeza, quando a pessoa vem aqui, ela descobre novas pessoas que ela quer seguir. E assim, você também tem chance de ganhar novos seguidores. Certo? Faça um planejamento bem estratégico de hashtags, use com consistência, analise sempre, repita esse processo e você com certeza vai ganhar seguidores. Dica 2. Hoje em dia, eu tenho notado que a maneira que mais tem chegado seguidores no meu perfil são pessoas que me mencionam, me marcam e me indicam. Então, a gente tem que focar em fazer mais desses conteúdos que estão fazendo as pessoas nos marcarem e nos indicarem para outros amigos. E essa é uma coisa que eu tenho ficado super ligada aqui no meu perfil para que eu consiga repetir mais do que está provocando isso e, obviamente, trazendo seguidores super qualificados de forma orgânica porque, com certeza, o peso de uma indicação de uma outra pessoa aumenta muito a probabilidade daquela pessoa não só te conhecer, como também te seguir. Lembra que aqui a gente está falando de dicas que vão aumentar a sua visibilidade para novas pessoas, mas a pessoa só vai te seguir mesmo se o seu conteúdo estiver muito legal, muito direcionado para aquilo que ela precisa e se a primeira impressão que ela tem do seu perfil for 5 estrelas. Próxima dica, uma coisa que eu vejo que é também óbvia e que a gente esquece de fazer é usar os nossos outros pontos de contato com potenciais clientes e que são potenciais seguidores. Por exemplo, se você tem grupo de WhatsApp, se você se relaciona já com uma lista de WhatsApp mandando conteúdo para essa lista, se você tem uma lista de e-mails, se você tem um blog, se você tem outras redes sociais, você tem que o tempo todo convidar as pessoas, a gente tem que dizer para as pessoas o que elas precisam fazer, a gente não tem que esperar que as pessoas acordem e pensem assim ó meu Deus, hoje eu preciso seguir a Caroline Caracas lá no Instagram, entendeu? Então faça isso recorrentemente, mande postagens que você faz nos seus grupos, faça sempre convites no final do seu e-mail, coloque o seu perfil no Instagram abaixo dos vídeos do seu YouTube, lá no seu Facebook, etc, etc. Então vamos colocar o convite efetivamente para as pessoas saberem que a gente existe no Instagram. Quarta coisa que é muito legal é você começar a programar e fomentar ações com parceiros. Ah, muita gente não faz isso porque acha que a pessoa não vai querer e que outro perfil é porque você é muito pequeno, porque você não tem muitos seguidores. Pensa assim gente, se você tem pouco seguidor, vai atrás de uma pessoa que tem um conteúdo legal que seja relevante para a sua audiência, complementar muitas vezes e que ela também seja pequena, ela não tem nada a perder, você também não tem nada a perder. Então tudo é uma questão de como você aborda e como você convida, porque vamos combinar, se fulana tem mil seguidores, você tem mil seguidores e são pessoas diferentes e vocês começam a fazer ações em conjunto, colaborativas, seja uma indicando a outra, seja uma live em conjunto, seja uma aparecendo no stories da outra, são mil pessoas novas que podem virar seus seguidores. Então para com isso, esquece os números, pensa na parceria, na colaboração, faz um planejamento disso, faz uma pesquisa no Instagram de quais são as pessoas que você pode convidar e se você convidar primeiro, ela também vai ficar mais recíproca para te convidar depois e assim vão chegar novas pessoas o tempo todo. Quinta dica, a galera tem muita preguiça de fazer, mas tem que fazer gente. Inclusive, eu publiquei um vídeo aqui do Gary V, que é o guru da social media lá nos Estados Unidos, que tem uma base de seguidores gigante, um engajamento gigante, e ele revelou que no último ano ele cresceu absurdamente no Instagram dele, não só ele, mas os seguidores também dele que fazem isso já, com uma tática de todos os dias entrar nas hashtags de interesse, de entrar nos perfis das outras pessoas que fazem parte do mesmo nicho, da mesma comunidade e interagir genuinamente. Eu sugiro que você separe dois blocos do seu tempo, de meia hora cada um, durante o dia, para entrar no Instagram com o único objetivo de interagir com as pessoas. A interação é o grande objetivo do Instagram, construir relacionamentos, relacionamentos autênticos e todo mundo que está fazendo isso, está tendo resultado. Você vai lá, você deixa um comentário que agrega, você participa e você começa a ser notado e visto como uma pessoa que está sempre presente ali. E isso é um trabalho de formiguinha, mas que vai trazer pessoas realmente interessadas em você e no que você tem para falar. Sexta dica, fazer anúncios, especialmente no Stories. Se você tem um conteúdo legal, que você percebe que tem um potencial de engajamento ou que te apresenta e você quer aparecer para novas pessoas, é importante você botar um din-din. Eu tenho feito isso, estou sempre anunciando os meus cursos, ou um vídeo de conteúdo, ou um vídeo que me apresenta e com isso eu percebo que novas pessoas também estão sempre chegando e eu percebo isso pelos comentários, pelos recadinhos que eu recebo no direct, onde elas falam, acabei de chegar aqui, adorei o seu perfil, estou curtindo o seu conteúdo, qual o curso que você tem para me oferecer? E muitas vezes, gente, muitas vezes, a conversão daquele seguidor em cliente é quase imediata. Mas para isso, ele precisou me descobrir antes e confiar em mim e isso a gente faz aumentando o alcance do nosso conteúdo através de alguns anúncios patrocinados. Essa estratégia sozinha não vai dar resultado, mas sem dúvida, ela acelera muito o crescimento da sua base. Sétima dica, lives. Eu tenho lido várias coisas sobre tendências de marketing e uma delas são as lives. Vai ser a coisa comum do marketing digital a partir de agora. Todo profissional tem que estar disposto a fazer live, as pessoas gostam de estar ao vivo. As lives estão cada vez mais populares, fazendo sucesso e tem um potencial de te transformar numa autoridade para aquele público de forma mais rápida, porque ali, ao vivo, ninguém engana ninguém. O outro detalhe é que as lives, elas permitem muito engajamento e o próprio algoritmo do Instagram vê que está tendo ali uma intensa atividade. Pelo número de comentários, você pode no início da live pedir para as pessoas, para elas compartilharem para outras pessoas e, em geral, elas vão fazer isso. Elas vão mandar para os amigos, para a rede de relacionamento delas. Então, vai ter mais gente nova chegando. A outra coisa que eu não sei se você percebeu é que quase todo mundo não desliga as notificações das lives. Então, a gente tem notificação de 100% das pessoas que entram live. E como são poucas pessoas, eu estou sempre recebendo. Eu que sou uma pessoa que não vejo notificação, estou sempre lá recebendo. Fulano entrou live e, às vezes, dependendo do tema, você fica curiosa, está com mais tempo naquela hora e dá vontade de entrar o fulano ciclano ao vivo. Gente, ao vivo é outra coisa, é outra conexão, é muito forte. Então, aproveite muito bem esse potencial das lives. Treina, para de ficar com medinho e começa já. Oitava dica que também funciona muito para ganhar seguidor, mas que nem todo mundo gosta, que são os famosos sorteios. Também chamado de giveaways no Instagram. Você vê muitas contas fazendo isso, só que a ressalva que eu quero deixar é que não adianta nada você fazer um sorteio de um produto que as pessoas vão ficar com desejo. Um celular, por exemplo, um kit de maquiagem ou sei lá o quê. E não tem nada a ver com o tipo de seguidor que você quer trazer. Então, ele vai inflar ali o seu número, porque existe a regra de você marcar outras pessoas, de você seguir a conta e tal para ser elegível ao sorteio. Em muitos casos, vai funcionar, mas é muito importante pensar em soluções inteligentes para esse tipo de coisa, para trazer o seguidor certo. Eu, por exemplo, já fiz muito, mas eu fiz sempre, sempre com livros, porque era o tipo de conteúdo que, cada vez que eu fazia um post, eu via que meu engajamento ia lá para cima. Então, meu público gostava daquilo, provavelmente eu ia trazer pessoas que também gostavam daquilo e que tinha a ver com o meu conteúdo. Entenderam? Use com cautela. Próxima dica. Eu percebo que tem alguns posts que são feitos para trazer seguidores novos. Por exemplo, aquele que mexe muito com as emoções da pessoa. Aquele post que a pessoa fala assim, Nossa, obrigada! Parece que foi para mim! Que gera aquela identificação imediata e que a pessoa tem vontade de marcar outras pessoas. Então, esses posts são mais emocionais. É uma frase que mexe muito com a gente. É um recado. É um vídeo. Alguma coisa que você sabe que vai mexer com sentimentos que são universais. De alegria, de tristeza, de raiva, de nojo, de identificação por aquilo que as pessoas estão passando de forma geral na vida. Então, pense nisso, procure. Às vezes você vai fazer uma curadoria em outros perfis, vai dar os créditos para a pessoa e vai somar aquele tipo de postagem na sua linha editorial. E você sabe que é aquele post que é feito para pessoas que vão marcar outras pessoas. E para encerrar, eu quero comentar daquela famosa estratégia do follow-unfollow. Aquela que você contrata uma automação e aí define quais são os perfis que você quer seguir, deixar de seguir e aí as pessoas talvez te sigam de volta. E a verdade, gente, que aquilo passou a ser uma tática muito perigosa e que já não é tão eficiente assim. No início, realmente era muito mais fácil ganhar seguidor porque não era uma coisa tão comum. E depois que todo mundo começou a fazer, as pessoas começaram a perceber e viram que aquilo era uma atividade de seguir não autêntica. Então, aquela pessoa não estava te seguindo de verdade, era um robô que estava te seguindo. E hoje ainda tem muita gente que faz, especialmente para chegar lá no tão almejado 10 mil seguidores, que dá direito à conta até aquele link do Stories que arrasta para cima. E o que eu tenho ouvido de pessoas que usam é que não está dando mais resultado. Você até ganha, mas você também perde muito. A sua conta muitas vezes é penalizada, o engajamento cai muito. Há notícias, há boatos de que o Instagram está sim penalizando essas contas, que ele consegue hoje em dia, já com tecnologia mais sofisticada, perceber que a conta está usando o robô e aí você pode ficar banido, não aparecer na busca das hashtags. Dá até para você procurar lá e ver se na caixinha de busca, quando você digita uma hashtag que você usou e vê se seu post está aparecendo ou não naquele ranking de posts do hashtag. Se o seu post não aparecer, é porque por algum motivo a sua conta está lá carimbada. E, em geral, isso tem a ver com o uso de robôs, de automação. E isso não é uma informação oficial do Instagram, mas muitas pessoas relatam que estão passando por isso. E a minha recomendação, com certeza, é pare de usar esse tipo de coisa, deslogue desses aplicativos, já foi o tempo. E até porque não está mais dando esse retorno todo, né, gente? E quando traz gente, acaba trazendo muito lixo também, porque não é um ser humano que está ali escolhendo exatamente quem vai seguir. E aí acaba seguindo perfis ou falsos ou que não interagem, que são inativos e aquilo vai prejudicar muito o seu engajamento. O que você pode, sim, fazer manualmente com a cabeça de um ser humano por trás é escolher quais são os perfis que são importantes na sua área e dar uma analisada nos seguidores desse perfil e começar a seguir essas pessoas, mas não apenas seguir. O interagir após seguir é muito mais importante para que aquela pessoa te note e talvez, quem sabe, queira te seguir de volta. E aí, sim, você vai ter o retorno de base de seguidores, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Recapitulando as dicas que eu dei. Bom uso das hashtags. Faça uma pesquisa e monte os seus grupos de forma bem estratégica. Mencionar e marcar pessoas nos seus posts, porque elas podem replicar e você fica visível para outras pessoas e você também gera uma reciprocidade daquela pessoa que você está indicando. Fazer ações com pessoas da sua área ou complementares que tenham mais ou menos ali o mesmo tamanho da sua conta. Você vai encontrar uma boa receptividade dessas pessoas e novas pessoas vão chegar. Interagir diariamente de forma genuína com pessoas do seu nicho e da sua comunidade. Fazer lives para se destacar e, com isso, aumentar o nível de atividade e engajamento na sua conta. E o Instagram vai perceber isso pelo algoritmo. E não esqueça de pedir para as pessoas da live convidarem outras pessoas. Fazer os tais sorteios giveaways, que dá resultado em número de seguidores, porém fazer de forma muito estratégica e com parcimônia para não ficar excessivo, parecer desespero para ganhar seguidor e trazer gente ruim. E o melhor de tudo, fazer aqueles posts que têm um apelo emocional, que você sabe que as pessoas vão se identificar e que vai fazer com que os seus seguidores marquem amigos e digam sigam ela, olha que legal, olha isso aqui, isso é para você, etc, etc. E esse é o melhor seguidor que vem para a nossa base, já com indicação de um amigo e isso tem um peso muito grande. Encerramos o nosso vídeo e, para fechar, eu queria dizer que o mais importante que ganhar seguidores é transformar os seus seguidores em clientes e, para isso, gente, não tem truque, não tem jeito. As pessoas podem até chegar no seu perfil, mas se elas não gostarem daquilo que você apresenta, se não for uma boa primeira impressão, elas não vão virar seguidores e todas essas táticas aqui que eu falei vão ser apenas uma perda de tempo para você. E se você está disposto a fazer esse trabalho de conteúdo bem feito, de forma estratégica, para transformar seguidores em clientes, eu também posso te ajudar nisso com o curso Arrase no Insta. É só você clicar no link que está aqui embaixo, em algum lugar, nesse vídeo. Um beijo grande, deixe o seu comentário e compartilhe esse post com outras pessoas que veem a sua mente agora. Dá o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.